Você tem um momento, amigo? Estou te devendo um agradecimento. É graças a você que eu posso estar orgulhoso do meu filho. Esperei tanto tempo até o dia em que ele começasse a beber em segredo. Você está falando sério? Claro, esse idiota finalmente encontrou a coragem para me desobedecer. Meu filho está crescendo. Ainda bem que você nunca me falou nada sobre esse cantil. Começando mais um dia aqui no cemitério. E, poxa, começando um dia recebendo um elogio lá do fazendeiro, que é um cara super turrão, né? Ainda bem que a gente não avisou nada sobre o cantil que a gente conseguiu lá com o filho dele. Bom, eu vou ir lá para o cavalo morto, porque eu quero conversar com o comerciante. Eu quero ver com ele se ele pode participar da cerimônia lá do bispo, né? Quanto à minha catedral. Quanto à cerimônia na minha catedral. Será que você poderia participar da grande cerimônia na minha nova catedral? Junto com o bispo, vamos orar para que a água volte ao povoado. O bispo é o atrevido? Acho que sim, o atrevido. É, essa cerimônia vai ser um ótimo jeito de mostrar a todos minha nova posição. Quer dizer que concorda? Ele acha que estou perdendo meu tempo viajando em vez de fazer carreira aqui no povoado. Talvez esteja na hora de vocês fazerem as pazes. Você tem razão, certo. Lá vou eu. Opa, legal. Conseguimos o convite com o comerciante, hein? Pegar aqui o meu dinheirinho. E agora eu vou lá conversar com a Cló. Sobre o encontro dela com o... O encontro barra reunião dela com o Gary, né? O Gary. O cara das pedras ali. E ver se ela nos ajuda com a cenoura gigante. Chegando aqui na Cloto. Vamos lá. Sobre o encontro com o Corey. Que lindo. O Corey adorou o meu convite, não foi? Com certeza. Estava muito animado. Quero saber o lugar e a hora. Que maravilha. Cadê a sua cenoura? Vou fazê-la ficar do tamanho de um moinho de vento. Obrigado. Mas o tamanho de uma tora já é o suficiente. Caramba, olha o tamanho da cenoura, minha gente. Vamos levar lá para o... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou no cavalo morto é mais perto. Olha o cenourão, cara. Ai, ai, ai. Essa aqui é engraçada. Entregar a cenoura. Pronto. Já viu uma cenoura dessas? Você chama essa cenoura de grande? Ha! Eu costumava cultivar as minhas de um tamanho muito maior quando eu era mais jovem. Tudo bem. Entre. Cara mentiroso, rapaz. Mentiu para o tio. Sai, ai, ai. Onde é que está o... Precisamos de um... Elmo do não sei o que, né? Acho que aqui. Aqui, ó. Elmo legionário. Muito bom. Olha, dá para roubar um monte de coisa dele, mas eu não quero. Não preciso de nada disso. Nada disso. Isso aqui eu até podia botar lá no... No nosso bar para vender no próximo evento que a gente fizer, né? Eu não vou pegar nada, não. Aqui não dá para subir? Não. Beleza. Ok. Estamos com o Elmo e estamos com o... É... Com a dobradiça. Então vamos lá para a caveira falante. Nosso bar. Deixa eu pegar o dinheirinho aqui. Excelente. Vamos colocar aqui. Agora vai ser a fechadura para a dobradiça primeiro, né? Desculpe, a dobradiça está úmido e sujo. Ah, Caveiras Vivas não tem medo de uma sujeirinha de nada. Descanse em paz, falecido amigo. Agora seu caminho leva à Ponte Antiga e à Terra dos Mortos. Acho que aquele ali é o Terro. Olha o burro. Vamos dividir a herança. É uma chateação quando eles morrem no fim de semana. Ou esse aí é o... O astrólogo. O astrólogo. O astrólogo. Childe, que surpresa. Chá, café, um pouco de hidromel com pimento? Olá. Vira. Vira. Não, não. Uma vez já me bastou. Terros. Nosso Deus me enviou uma visão. Vira. Vira. Eu vi fogo, lâminas, machadas de sangue e cadáveres manchadas. Ah, e o portal dos antigos. Descaraxado. Descaraxado. Uma visão? Uma visão? Ah, bem. Que eu avisei que as suas experiências com ervas poderiam ser... Vira. Vira. Eu preciso das chaves do portal, engraçadinho. Agora mesmo. Chá, 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 chá. Me desculpe, mas o Deus antigo me proíbe de entregar as chaves a qualquer um. Será que não pode ser um bolinho? Eu tive uma visão, Terros. Ele quer que usemos o portal. É o Terros, sim. Não precisa gritar, Clotilde. Não é saudável para a gente milenar. Escute. Você não teme pelo Manuel, seu filho adotivo? Tá, chá, 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 chá. Receio que seja justamente por isso que eu não possa te entregar as chaves. O portal é imprevisível e perigoso. Você tem um bolinho no lugar do cérebro, seu velho tolo. Eu me lembro daquele lugar. Foi de lá que o coveiro me desenterrou. Ele estava procurando os ossos sobressalentes para os zumbis dele. Eu acordei e não conseguia me lembrar de nada, mas queria cerveja. Foi aquele coveiro que me chamou de Gary. Ah, você conseguiu. Acho que você é a primeira pessoa que o fazendeiro deixou entrar. Enfrente, marcha. Para esquerda, marcha. Eu tenho certeza, Júpiter, esta mala fede. Os penicos que esvaziamos para os padres pedem demais, cara. O Manuel. Moacir. Para esquerda, marcha. Isso mesmo. Já até me esqueci onde vestiram um capacete. Mas é a vontade do deus antigo, Júpiter. Pois então, praticar nosso enérgico deus antigo esvaziado. Ele mesmo, os penicos de seus padres. Não precisamos dele, Manuel. Podemos conseguir comida e água para nós mesmos. Estou certo, Lucius? Claro, e eu quero escolher a minha própria mulher. Você já viu a Mocreia que ele escolheu para mim? Nunca conseguiríamos de qualquer forma. Terrus, nunca nos dará a chave do portal. Verdade, você só vai precisar roubá-lo. Roubar o meu pai? Moacir, como vamos? Bom, como ele é só o seu pai adotido? Certo, vamos fazer tudo sem você. Você prometeu que ficaria junto com a flor. Eu? Mas tá bom, Júpiter, você venceu. Estou dentro. Em dois. Força. Um golpe aí, hein, dos militares. Olha só, esse Júpiter é um cara maneiro. Sabe o que quer? Não é como esse bando de molengas. Gosto dele? Não gosto dele? Na realidade eu gosto dele, porque na realidade ele só não tava querendo fazer esvaziar o pinico dos padres, né? Verdade. A propósito, eu também não vi você lá dessa vez. O cabelo do Júpiter é fantástico. Será que a gente arranja uma peruca e cola? Eu prefiro você careca, vamos continuar. A próxima coisa são as gasuas antigas. Nossa, pertence ao moleiro, que revida a volta. É um tanto inesperado. Também precisamos de um medalhão do padre. E o velho terro pode nos ajudar com isso. Mais alguma coisa? Certo, o artefato está como a ser. O punhal do legionário. Já vamos colocar aqui as nossas... As relíquias aí que a gente achou. Vou ver se eu falo com o terro aqui, pra ver se ele consegue alguma coisa pra nós. Sobre o medalhão do padre. Eu escondi do tempo. Tempo, esse aí sim estraga tudo e envelhece a todos. Terro, posso te oferecer um bom dinheiro por esse medalhão. O gosto do dinheiro não é bom. Já os bolos são saborosos. Mas o tempo, o tempo também os estraga. Ei, preciso de uma pinguinha. Vou mergulhar meus bolos nele. Pra ficarem comigo para sempre. Quem consegue me arranjar pinga? O rato? Ou eu posso tentar fazer eu mesmo? Tá, preciso de uma pinga. Agora a gente vai lá pra casa pra tentar fazer esta... Opa! Vou fazer essa cachaçinha, eu não me lembro mais como é que faz. Tá, posso fazer com vinho. Só deixar o tempo passar. Vamos ver se a gente consegue aqui com o Manuel. Ah, não, não é o Manuel. É o Moacir. A espada do legionário. Eu nunca gostei muito dos aborrecimentos dos coveiros. Vou tentar ser breve. Será que você pode me emprestar o seu punhal antigo? Posso até te dar, mas primeiro você tem que me ajudar. O humor do Manuel anda desagradável nesses últimos dias. Vamos azedá-lo. Agradável. Muitas pessoas visitam a taberna do Manuel só para ouvir as músicas da Dona Charmosa. Convença a cantar na sua taberna também. O Manuel vai ficar verde de raiva. Mais uma memória aqui. Tarde da noite, o apicultor segura uma tocha mostrando a Moacir um pergaminho com diagramas de uma pistola de abelhas. Granadas de abelhas e óculos com mel. Moacir pensa e acena com a cabeça. O apicultor aperta a mão dele e então coloca no chão alguma coisa embrulhada num cobertor. Depois que o apicultor sai, Moacir desenrola o cobertor e passa devagarzinho a mão sobre uma couraça dourada manchada pela ferrugem. Bom, para nós falar com a Dona Flor só semana que vem. Então, por enquanto, a gente vai ir com o moleiro. Falar com o moleiro. Para tentar o outro item que eu não me lembro qual é. Mas eu me lembro que o Gary disse que tinha um item aqui com ele. Vamos ver a memória aqui antes. O bispo bate na porta do moleiro. Duas batidas rápidas, uma pausa, três batidas lentas, uma pausa e mais duas batidas rápidas. Depois disso, deixa uma bolsinha de ouro na frente da porta e então vai esperar na esquina. O moleiro sai, conta o ouro, leva-o consigo, deixando uma garrafa de uísque no lugar. O bispo examina a garrafa, coloca-a sobre a cabeça, cobre-a com o chapéu e se afasta. Sem ter trabalho para fazer, fico tão cansado. Sobre as gazuas antigas. Sei lá o que você quis dizer, guarde para a próxima vez, hoje eu estou irritado. Ok, eu só preciso pedir emprestada a gazua que você está segurando. De jeito nenhum, é a única pista, imagine só, algum bandido roubou o convite. Era um convite para participar do show de comédia oficial do povoado. Enfrentei cinco fases de qualificação para a competição. Paguei seis subornos. E quando percebeu que o convite foi roubado? Bom, eu tinha acabado de voltar para casa vindo da taberna e vi essas gazuas no buraco da fichadura. O resto é história. Escute, recupere o meu convite e as gazuas são suas. Para começar, procure no território em volta da minha casa e do moinho. Nossa! Uma corda e um laço, tem um bilhete. Adeus, mundo cruel, Adão. Parece que o Adão não conseguiu encontrar um galho que preste, coitado. Porta? Alguém deve ter feito um piquenique aqui. Julgando pela forma já faz um bom tempo. Eu sabia que hoje seria um bom dia. Não se aproxime mais, ou eu ataco. Ei, por que você está se escondendo aí? Não sei se posso confiar em você, você é amigo do moleiro? Não muito, somos apenas colegas de trabalho. Bom, o moleiro é meu inimigo jurado e eu estou aqui para descobrir o plano de ministro que ele está arquitetando. Veja só, até já encontrei um anzol suspeito bem aqui. Esse cara é doro, mas esse anzol aponta para o faroleiro. Então, vamos ao faroleiro. Cadê você, meu anzol favorito? Cadê você, meu garoto? Bom, ainda bem que eu tenho muitos outros anzóis favoritos. Certeza que é ele. Seu ladrão, devolva o convite do moleiro. Nunca! Ele é uma fraude, essas piadas que ele vai contar no show de comédia são minhas. Deviam ter convidado a mim, não a ele. Graças a ele, perdi minha chance de ser um comediante famoso. Sabe do que mais? Eu poderia organizar um show de comédia na minha taberna e você poderia se apresentar lá. Não! É sério? Você faria isso por mim? Ah, meu salvador. Deixa eu te dar um beijo. Só espero que tenha a bateria, senão minhas piadas não funcionam. Eita, agora ferrou. Como é que nós vamos usar? Como é que nós vamos fazer um show de comédia com bateria? Mais uma memória aqui, ó. Uma mulher espantosamente gorda carregando um pé de cabra está procurando alguém. Seu rosto está vermelho de fúria e ela está ofegante. O faroleiro está voltando ao farol, cantando uma música engraçada. Carrega uma vara de pesca e um balde cheio de peixes. Ele vê a mulher e ela o vê. Ela corre na direção dele. Ele joga a vara e o balde, corre em direção ao penhaço que salta dele para o mato. Tudo louco. Vou entregar aqui a... Vou entregar aqui a pinga para o terro. Se você ainda precisa de pinga, posso trocar um pouco pelo medalhão. É da pura? Deixa eu conferir. Vou tocar fogo. Tem certeza? Claro, vamos lá. Nossa, que bola de fogo. Produto puríssimo. Toma aqui esse medalhão. Cuide-se e lembre-se. E lembre-se. Tudo o que precisamos é que seus bolos durem para sempre, Terro. Conseguimos aqui, então, o medalhão do padre. Mas esse é o segundo item que a gente tem que colocar lá. Primeiro é o do moleiro. E por último, o do... O do Manuel. Tá. Agora, eu preciso organizar um show na minha taberna. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Ah, aqui, ó. Comédia stand-up. Preciso de 5 fé e 10 panfletos. Vamos lá fazer. Prontinho. Peguei aqui o necessário para a gente fazer a comédia stand-up. Certa vez, pesquei um peixe-gato de 3 metros, mas tive que soltá-lo. Enfim, ninguém teria acreditado mesmo. Minha esposa é tão atenciosa. Eu disse a ela que queria ser enterrado debaixo de um carvalho. E a minha esposa saiu correndo na mesma hora para cavar a cova. Todas as minhas excursões de pesca são um sucesso. Um sucesso para o peixe. Foi épico. Cara, olha, estão esperando meu autógrafo. Aqui, pegue o convite do moleiro. Haha, seus shows são muito melhores do que os do povoado. Olha, ele vendeu mais comida aí, hein? Vendeu comida no show. Vamos lá falar com o moleiro. Entregar o convite? Ah, incrível, você conseguiu. E aqui está o convite. Boa sorte na competição do povoado. Sabe do que mais? Mudei de ideia. As competições do povoado são sempre tão chatas. É tudo cotado. Por isso, não preciso mais deste convite. É diferente. Mais alguma coisa? Permita que eu participe dos seus shows de comédia locais. Eles são ótimos. E as gazuas são suas. Bom, você seria bem-vindo. Cavalo morto. Vamos conversar aqui com o Moacir. Quero ver o Manuel, né? Só para ver se tem alguma interação. Não. Então vamos ter que esperar o dia da dona charmosa mesmo. Tá. Aqui é o último item que eu preciso colocar. Então, a gente pode ir ali na nossa taberna. Olhar os dois episódios. As duas visões do passado. Da gazuas e do medalhão. Então o nosso moleiro é um ladrão. Sério? Se anima, camarada. Nem precisávamos ter torcido o braço dele. Senha? Vai para o inferno, Moacir. Sério? Você está com as chaves, Lúcius? Todas as seis? Ó se estou. O Manuel desempenhou o papel dele feito um profissional. Amarrou o pai dele e revirou a casa do avesso. Não é, mano? O Júpiter está nos esperando. Vamos logo com isso. Por onde esteve, Lúcius? Dois legionários não conseguiram dar conta de um velho fracote? Vamos começar. Escute nossas palavras, Portal. Queremos nos livrar do Deus Antigo junto com suas leis, orações e todo o resto. Além disso, queremos aprender a construir casas, costurar roupas, cultivar comida. E também nos dê o poder de mandar os outros fazer tudo por nós. E o quê? Lúcius? Por quê? Saudações, meus filhos. Eu sou aquele que possui conhecimento para despertar e transformar suas mentes. Darei as habilidades para vocês terem mãos fortes e produtivas. Eu sou o mestre. Olha pessoal, parece que foi um fracasso épico. Aquele coveiro construiu a máquina sobre este morro. Parece que ele era mesmo inteligente. Ele era um gênio. Sabe que eu até sinto um pouco de pena dele. Imagine, usou a máquina no último dia de serviço. E alguma coisa deu errado. E os resultados estão na sua frente. Muito triste. Muito triste. E aí, vamos em frente? Medalhão. Aqui está o medalhão. O terror trocou por Pinga. O Terro. Pinga, você devia ter trazido para mim. Fala sério, você só me decepciona. E aí, vamos lá. O mestre não curou nem mesmo um único cerco. O que devemos fazer, Terros? Penteiem o cabelo. Façam cara de culpado e me sigam. O que você pensa sobre isso, Moacir? Soldado bom não pensa. Soldado bom cumpre o dever. Eu decidi servir o mestre, Manuel. Isso basta. É o mestre, é o mestre. Você chegou tarde demais. Eles não são mais seus. Verdade, Terros. Nem seus. Eles pertencem a si mesmos. Gente, o Deus antigo nos deu o sol e a lua. Ambos são apenas moléculas. As mesmas moléculas que compõem cada um de nós. E até mesmo o Deus antigo. O Deus antigo nos perdoa dos nossos pecados. A própria religião é a origem do pecado. Nosso Deus permite não trabalhar nos fins de semana. Bom, e trabalhar para quê? Afinal, poderíamos aprovar seguro-desemprego. Perdoe-nos, Deus antigo. Eles não sabem o que fazem. Nossa, esse cara... Estou começando a ficar preocupado. Cadê eu no passado? Veja só, de repente você nem sempre foi uma caveira. Ah, boa. Então eu era uma costela? Um fêmur? Provavelmente um homem. Ou uma mulher. Uma mulher? Hum. Nesse caso, espero que eu tivesse uma silhueta excitante. Bom, já vamos colocar aqui as nossas relíquias. Bom, voltei aqui para casa. Dormi. Próximos dias agora nós temos que falar com o bispo, né? E... Falar com a dona Charmosa. Para ver se ela vai se apresentar lá no nosso... No nosso... Na nossa taberna, né? A gente ainda tem algumas coisas para conversar. Por exemplo, com o Gary. A gente precisa conversar com ele. E precisamos construir a fazenda de animais para a curtidora. Eu acho que já tem lá o necessário de felicidade no acampamento. Mas eu vou deixar para os próximos dias. Então eu agradeço a audiência de todos. Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. E nós nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu! Tchau! 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 Tchau!